Música Ele era, como vocês já viram, ele era trabalhador, eu lembro que na fazenda, ele chegava, passava a semana na fazenda do marido, mas ele põe a lavoura inteirinha a cavalo, primeira coisa, ele me avisava para que errava a bala, certo? Ele andava na lavoura e eu ia atrás com o administrador, o Gerardo Tendejo, o sinal foi um bom administrador, mas eu ia atrás e ele ia, não tinha gente que estava naquilo, ele ia do lado do fundo da broca, eu pensei que ele ia sobre ele no caminho, não, ele andava por isso que ele queria do carro até lá, ele andava na lavoura e não tinha aquilo, 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 lá, o que, no fim da semana, no fim da semana que ele ia no escritório, mas ele corria a fazenda inteirinha, se eu perguntasse para ele, ele dava a notícia, mas ele dizia muito, né, mas ele queria ver, mas aí o que eu falo, o problema, o problema, o problema, o problema, o problema, o problema, o dinheiro, e eu vou dizer, não sou tipo Moreira, mas tem razão mesmo, a gente na vida também, tem um fator de sorte, entende? E o João é novo, teve um fator de sorte, que se eu ouvi falar, maior não, ou seja, esse homem, quando o João é novo, compra primeiro, que foi a lei da história, e comprou a primeira parte, comprou a primeira parte, e comprou uma parte, depois ele comprou outros pedaços, mas um pedaço grande, estava com lavoura nova e comprou o primeiro, o refino ou o Paraná? Foi o Paraná, foi eu, Chico, em 22, e comprou o Paraná em 24, por isso que eu queria saber do Chico, quanto é que o senhor Chico Moreira comprou, porque os dois, para falar a verdade, todo o dinheiro que tinha se apurado, saiu do Norte do Paraná. E o Leopoldo do Açorto Maior, não só ele comprou o Paraná em 24, mas comprou um homem, o Major Dama era o Chico Líder, que estava sendo a Sá de Morte, que ele teve que vender a fazer de embora, mas o Major Dama, que era o administrador dele, e ele, o Major Dama era um homem, que a presença dele impunha, tanto aí tinha conta assim, que a Sá de Morte tinha, quando passamos anos, ninguém conhecia a fazer de Sá de Morte, não ajudando. Chegava, e o Major Dama chegava, e o Major Dama tinha aqui, ele 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 dizia, tá o carro pra fazer com a Deodá. Não conhecia, mas ele tocou com o homem, e era do mundo só, e eu não sei, você disse, eu não sei. Agora, duas coisas excepcionais, tanto que você analisa o corpo, como o Edson Coelho e o Jorge Coelho, só tem que lembrar que era o pior, que são os maiores sólidos da vida. A Terra Roxa, você já viu para lá? Você já mostra o Paraná também? Não mostra o Paraná, está um pouco dentro de pedaço também era. Mas a Terra Roxa é, você já anda, o maior sólido dos sólidos do mundo. Estava igual à Ucrânia, o centro dos Estados Unidos, principalmente o estado de Ohio, com a província de Buenos Aires, e a Terra Roxa, que é considerada mais ou menos igual das terras, de capacidade de curação. Não tem aquilo, ou a fazenda. Mas o Major também é miserável, tratava o camarada, o cachorro, e por isso aqui, porque tinha uma mulher com ele, tinha que ir fazer dois serviços com ele. Tinha uma escadinha no escritório, baixa uma escadinha e dava um barco mais vazado. A gente sempre disse, tinha que ir no ciclo de invenção, queriam ficar fazendo as falas dele. Mas, o fato é o seguinte, que eu tive, eu andei com ele, de cá, na corana. Ele andava no carro, um revólver ao mesmo da manhã, e do lado de cá. Certo? Aí, eu disse, o senhor não repara não, porque isso aqui, isso aqui, precisa de essas obras, mas ele andava de maníaco, maníaco, porque ele andava de esboimento, ele não me vicia, ele andava, porque ele não precisava mandar aquele revólver. Ele era militar? Não. Por que ele andava no major? No major, eu não sei, eu acho que eu, eu sou que vocês estão criando, eu estou aqui com o povo, eu não era militar, mas era um homem, vamos dizer assim, como é que eu podia praticar? Não era, mas de muito traquejo, Ruti, Ruti o traquejo, Ruti mais o traquejo. Ele era traquejado para mim, ficou com qualquer pessoa, tanto é que sou menor, mas de quem estava com o coelho. Foi uma ocasião, que ele ganhou, ganhou 5%, mas ele, a fazenda era muito louco, as terras foram as primeiras livres, e o irmão do mar, planta e café. 5%, ordenando o bom, e todo o dinheiro, que só era uma alquilha, a fazenda lá, certo? o que era, o que é essa fazenda lá, de 500, sabe o que? Bolsonaro tem que ir lá, tem que comprar a sociedade. Só um dia, sabe? E depois, a pessoa, a pessoa, a pessoa, não aguenta ficar com a sociedade, a pessoa, a pessoa, a pessoa, o dinheiro, aí ele disse, não, então, como é que, não é o trabalho dos seus, só me dá uma porcentagem, dá 5%, 40%, é a época que, mas, chegou um tempo, ele, tinha dois, no mercado, tem dinheiro, ele, pegou uma, 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 um, 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 einão, ele, e passou a poder mulher couple ela. Ela pegou tudo dela, e ela pegou o somной nó nächsten, chegou que o dom tem que tirar, chegou a poder do somной nó, e foi morar em, mouthепito, certo? Aí passaram um ano com o show, e o som 이제 voltou pra lá. Até que já tavam doamiähsico, atos que já disponiam comparado, não tinha nenhuma maneira de comparar aqui. Certo? Mas aí o senhor vai falar, o Juan Carlos foi comitido e encontrou com ele. Procurou com ele e encontrou com ele. Aí ele disse, o senhor sabe que não tem dinheiro para me convidar o senhor para ele mostrar isso. Aí o senhor falou, olha lá. Se você quer voltar para lá mais, o senhor não está querendo. Está de volta. Aí de lá, ele tinha uma carta extensa no administrador. Ele disse, o senhor vê como é que foi. Então, o senhor, 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 o senhor. Até da hora que ele correu. É a hora que eles fizeram de pôs-maras, não aguente mais. E foi a coisa que aconteceu. Quando a doente Animal Clemospot e tem essa mulher aqui no espírito dela. Eu tinha que ser um pouco mais de tempo. Eu tinha que ser um pouco de tempo. Eu estava tudo bem. Eu estava de forma. Aí eu vim e ia morando com uma mulher. Até não era desajeitada. Meia gorda. Sempre morando com ele. E aguentou ele. E morreu lá na cidade? Morreu, não. Morreu em São Paulo. Eu consigo ter um menor que ele. Eu me afastei. Eu não me aguardo o senhor. E ele. Ele tem... Eu vou dizer que o senhor não entende. Eu... Eu... Ele... Deu a mesma apresentação pra mim. É a criança da Maria. O Roberto. Ele tem 25. Certo? E a criança da Maria era um bom negócio. que eu estava... Não. E eu... Eu estamparei essa coisa. E eu falei. Olha. Eu tomava conta. Eu tinha uma semana que matou. E eu tenho 8 anos. E eu tinha concluído estudar. Então, realmente... É... Eu falei. Nós vamos levar... 20. Vamos levar 10 anos. Pra ganhar o peso de dinheiro por um ano aqui. Eu falei. Tá certo. Eu gasto no meu tempo todo. E eu sempre fui. Vivo com as coisas. E... Achava que... Eu tinha condição. Eu falei. Mas... Eu falei. Aconteceu. Eu falei pra ele. Sua irmã. Esse... Esse... Esse negócio não tá certo. Sua irmã. Sua irmã. Sua irmã. Sua irmã. Sua irmã. Nessa pesquisa. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Por que tu só não faz. Um árvore de risco. Então. E dá porcentagem. Eu... Pra que acertou. Pra mim. De certo. Até quem pode trabalhar. Sabe? Aí. Eu falo. Eu fiz. Eu não toco a discussão. Nessa também. Eu falei. Eu disse. Não falou pra mim. Não falou. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu fiz. Eu fiz. Me dizia. Errado. Eu estou convido. Ou expandiu. Eu discute. Não sei. Não sei. Eu ter ע turkey, mas não sei. Só sei. Eu se levei. Dez anos pra trás. Diz a média. Eu fiz 200 sacos de café. De média. Vamos manter o quarto. O mínimo que a gente sabe do café. Mas aí eu opus para ele, e ele me derrubou nessa hora. Eu opus para ele. Falou. O senhor lembra? Vamos fazer assim. O senhor me dá... Como me envertei? Eu venho lá desde que eu venho. Uma semana. Santa Maria. E o resto da cerveja. E o senhor bota, bota a polícia que foi até esperança. O senhor bota o salário. E o salário ao contrário. O senhor me paga uma quarta a um quarto do salário. E vinte e cinco que pagaram, né? Seja o quarto do tipo até. Seis por cento. Mas, olha, a reconfortabilidade minha é com a mesma. A gente trouxe isso mesmo. Ficou minha. Concentrou tudo na semana só. Não sei mais na semana só. Mas eu estava com esperança que ele dissesse ao contrário. Se eu ajudava para você. Estou deslutando do que sim. Mas não. Sabe do escritório, lembra que aconteceu hoje. Ali naquele escritório que eu olhei. E eles eram de lá. Rios. Sou com sorriso. Meu Deus. Aquela hora me deu uma cara de mano. Mas ele não pode fazer. Você não fala sinceramente. Não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Mas eu não tinha sorte. Aí eles tinham. Porque eu tinha. Eu sempre trabalhei demais. Então, investi. E ele já tinha me ajudado. Então, eu já tinha me ajudado em comprar uma fazenda grande. E ele tinha me ajudado em comprar um emprestador de dinheiro. Ele tinha muito confiança na terra. Como eu sempre tinha. Tudo. O negócio na terra. Até com o dinheiro. Era muito melhor do que só ter dinheiro em banco depois. Valorizar para ganhar. Só a valorização. Só a valorização. Só a valorização. Usou ganhar. Só o patrimônio. Só a escritura. É. Só a escritura. E o resultado. A liquidez. Aqui era tanto. Aqui passava tanto. Mas é possível. Então, realmente. O bom negócio que é. Você comprar. E esperar. E eu comprar, às vezes, por sei lá. Quando eu pagava alguma prestação. Já estava valendo o dobro das terras. Não foi. O que eu contratou, às vezes, mil e eles. Então, realmente. Pois é. Pois é. E a gente analisa as coisas. Não é perfeito. Mas eu conto. Que a realidade. Contra mim mesmo. Que o público tem falado. E as coisas valendo. Mas tudo bem. Agora. O que é importante. É procurar a sorte. Portanto. O soldado. O soldado. O soldado não é comum. Financista. Tem. O soldado. Os camaradas estavam. Muito boas. As casas foram. O soldado não é comum. Tanto é que. Que quando o soldado morreu. Eles. Quero formar. A estação. Toda Maria. A minha missão. Pudê. O sede. Poder. Morar na casalha de tabula. Que às vezes. Queimava. Aquela. Aqui. os barcos, tudo o que é, tudo o que é, tudo o que é. Aí eles fizeram todos, reformaram o projeto. Mas, mas acontece o seguinte, o fato é esse. Agora, o que que é? Uma terra virgem, que era de uma nova destruição da mamãe do rei, mas o primeiro com detalhe que tinha uma cifaria grande, que era de um milanqueiro, que era da primeira potecária que era a zona, certo? Ele reservou esses dias antes daqueles. De fato, a terra da fazenda ali é uma terra da zona ali. Aqui na frente da Sêndria é isso. E terra de primeiro. Era hoje o primeiro. Então, ele tem que explorar a sêndria de uma nova vida, o teatro, passar a terra pro moço. Por isso que aquele é que tá dentro da zona. E a gente não tinha custo, custo era pequeno. Entendeu? Então, foi uma, o Soltamo, como dizia assim, o pior negócio que ele fez foi comprar o Soltamo. Por isso, brinca um pouco que ele foi comprar o Soltamo. Então, por mais é realmente que ele ficou, ficou dono do Marotão. Ficou esse tempo todo com ele. Ele passou um ano pra fora e gastou o dinheiro que tinha lá pra, pra, topógrafo, a engenheira. E, mas, a vida é isso daí. E a estamparia? A estamparia, a estamparia, você me quer dizer, a minha, a coisa que eu falo assim. A estamparia, ele chegou no bloco, ele não viu. Estava dentro da mesa. Como é que ele começou a estamparia? Ah, começou a estamparia. E começou a estamparia e conheceu o sócio dele. Eu não conheci ele, né? Porque eu não tenho assim. Ele colocou esse celular para o meu nome. A vontade da estamparia. É criança, tio? A tia melhorou? A tia melhorou? Graças a Deus, ela melhorou a tua gripe? Melhorou, mas tá boa. Tá boa? É, eu sou mãe, fui lá, né? É, chegou a gripe, chegou... Exato, se ela já estava voltando a gripe, mas voltou, não podia passar tempo, não passando tempo, tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Dá licença. Mas, o que aconteceu com o Chico Moreira? O Chico Moreira tem um chico de um grego, também sorte isso. E o Chico Moreira já estava. Se não tinha que ser, não tinha que ser, não tinha que ser mais café, não era. Eu sou que a gente tinha que ir lá, ou para lá, fazer um barco, o Chico Moreira, ou para lá, fazer um barco. E os irmãos, se eu viria, eu não sei o que é que foi, descobriam, é que é o chico. Ele, por exemplo, foi lá o alto. O alto era de campo. O alto, não sei, os dias, hein? Os dias, dias, não era, não, não era dias. Dias eram dos milhão para cá. Para cá. Lá, eu fui das duas propriedades que conseguiu o propriedade original, Targoso. Os Targoso, eu não sei quem me falou que sabia um tanto dos Targoso, foi o... O marido da Galeano, Galeano, ele falou que eu sei, eu quis estudar o Targoso, mas o Dr. Barça, o Targoso, ele voltava e eu não quis, porque eu fui lá para... ele gostava do Afonso, do Fabrício, então ele estava, eu fui lá para ver sim, tinha um conhecimento maior, mas ele não tinha muito interesse, mas também isso aí, ele se apareceu. Mas foi sempre do sangue, era a vida dos anos atrás. Agora, o senhor falou que foi igual ao Chico Moira, porque quem que ajudou o Chico Moira? O Chico Moira, ele não foi ajudado, não queria dizer, ele já era antiracista, ele era mais velho do que o senhor agora. O Chico Moira, ele já tinha fazendo do ar. O senhor queria saber, ele, o Chico Moira, foi de sorte, o caminho de mudar o sol, ele não foi uma faceta. Não vai para uma mesa do senhor não? Não. Não, porque está doente. Vai embora, vai. Ah, você pode. Grif. É. É o outro que está doente. É, é, você não está doente. Ah, não. É isso que está doente. Isso aí. Então vai, vai. O outro ele está doente. Mas, o Chico Moira foi isso. O Chico Moira foi isso. O Chico Moira foi uma faceta. Aqui no estado de São Paulo, um burro para tudo, um café. Quando foi ele? A ditadura. Hein? Não, a ditadura foi depois. O antes, mas não foi essa fazenda. É uma fazenda em... Tinha um café no oeste de São Paulo, hein? Quando foi esse problema, até que estava desvazendo o café. Ele comprou essa fazenda e quem era disse na altura dela era o... O sobrinho dele, o Suávis. O Sávis Moira. Que foi o senhor Moira, que foi esse bloco dele, que foi esse. No depo dele, que foi o senhor, vai falar. O senhor fala, o Sávis e o joinha, que é o Sr. Kéber, o Sr. Kéber. Com o Sávis, ele é a sua alma, sabe? Ele é a dinarcista, ele é só que ele é o dinheiro. Então, não sei nada, não sei o que ele vai dar no dinheiro, mas de bobagem, mas que o dinheiro que ele segura, ele comprou, comprou uma gréva muito grande. Na entrada do país, mais que 50 mil reais do dinheiro. Mais pra... 50 mil reais do dinheiro. Mas que era muito baixo, ele vendeu e comprou lá, era uma banho de Santa, não tinha conhecido lá? Santa. Lá era alto, comprou café. E lá ele comprou até uma merengueira, certo? Os pais dele. Ele comprou quatro milhares, ele em sociedade, ele é desculpa. Ele comprou até um bilhares em frente. Ele não quer dizer, ele não quer dizer, ele não quer dizer, ele não quer dizer que ele é desafio, ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele os ivos conseguindo dizer, ele também quase em um bilatismo. Pai, foi, aí eu contei com ele, lembra-se de entender a vida da praia passada pela igreja. Contei com ele, comecei a conversar com esse bebê do seu pai, mas morreu na hora. Ele deixou os 8 mil sacos, os 8 mil sacos, até na vida. Ele caiu em si e acabou, 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 acabou. Estou contando fofoca no segundo, é verdade. Aí ele caiu em si, sabe? Mas disse, não, não é na hora, morreu, mas deixa o nome de bem. Aí, começou a consertar, acabou, acabou. E eles conseguiram acabar com tudo. Eu não sei, parece que ele é a mãe dele que tem uma fazenda lá. É, tem uma fazenda lá em... E aí... E aí... E aí... E aí...